Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês este belíssimo semi-novo. Isto aqui é uma Saveiro versão City, motor 1.6 flex, ano 2009. Vamos aqui aos detalhes deste belíssimo veículo. O carro está muito bem conservado, você que procura um veículo para o seu dia-a-dia, para uso comercial, um carro que vai te fazer muito bem, tenho certeza. Ela possui faróis com lâmpadas halógenas, quatro calotas originais, os pneus também em excelente estado. Dei uma olhada aqui no acabamento dos pneus. A calota é aro 13, perfil do pneu 165-70. Ela é cabine simples, vamos aqui à parte interna. Dei uma olhada no acabamento da porta. Veículo muito bem conservado, está muito nova. Notem também as borrachas aqui, que acompanham a porta do motorista. Ela possui ajuste do banco do motorista, os bancos também revestidos em tecido. Aqui na parte esquerda, do próprio motorista, você tem os controles de farol. Vou ligar aqui para vocês, meus amigos, de uma olhada ali na quilometragem. Lembrando que é ano 2009, o veículo com baixa quilometragem em relação ao ano. Direção é mecânica, aqui você tem ar quente, desembaçador, o câmbio é manual de 5 velocidades. Meus amigos, este aqui é um veículo de particular, então você vai negociar ela diretamente com o próprio proprietário do veículo, acessando vocêdecarro.com. Lá você tira todas as dúvidas com um de nossos consultores. Lembrando também que fazemos trocas e financiamento. Acesse e envie sua proposta. Vamos aqui a parte da caçamba agora do veículo. Note que ela possui um detetor de caçamba e excelente estado, por sinal. Aqui está o acabamento traseiro do veículo. Vou mostrar aqui o interior da caçamba. Ela possui um ótimo espaço, uma boa amplitude. De uma olhada aqui para nós que ela possui também capota marítima. Veículo essencial para você que procura um carro para uso comercial. E até mesmo para o seu dia a dia, ela vai aliar muito bem economia e um bom desempenho com o motor 1.6. Meus amigos, você que está procurando um semi novo de extrema qualidade, este é o carro para vocês. Esta aqui é uma Volkswagen Saveiro City, motor 1.6 Flex, ano 2009. Ela está sendo anunciada pelo nosso sistema direct. Você vai acessar o sedicarro.com ou entrar em contato conosco. 3243-6665 Meus amigos, esta é Clássica de Carros. Negociando veículos e fazendo amigos entre a loja.